O lucro operacional da BMW no segmento de luxo aumentou 83% no segundo trimestre para 2,14 mil milhões de euros, um resultado que foi impulsionado pela maior procura do mercado chinês. Com uma margem de resultados antes de impostos, taxas e amortizações de cerca de 14%, a BMW superou a Audi e a Mercedes.